Meu nome é Yara Pereira, da Revista do Correio, e hoje a gente está aqui na Escola Vestida de Sonhos para conversar com a professora Priscila Rodrigues sobre o mundo da costura. Costurar, para mim, é uma das coisas mais mágicas do mundo, porque a gente pode expressar para o mundo quem nós somos através das nossas roupas. Assim como quando a gente escuta uma música e aquela música expressa exatamente o que a gente sente, ou ela expressa exatamente o que a gente gosta, o ritmo musical, as nossas roupas também podem fazer isso. E quando você costura é ainda mais incrível, porque você faz uma roupa exatamente como você sempre sonhou, e pode colocar cada detalhe que vai expressar exatamente quem você é. Não é à toa que é por isso que as costureiras são as fadas madrinhas da vida real. A gente pega um tecido que era plano, uma coisa reta, e você faz uns cálculos, uns recortes, e do nada surge algo que veste um corpo. E cada corpo tem a sua individualidade. Tem corpos que são magros e corpos que são gordos, corpos que são menores, corpos que são maiores. E assim como esses corpos são diferentes, nós também somos seres únicos e diferentes. Que tem gostos e peculiaridades únicas que podem ser expressadas através da roupa. E a costura tem esse poder. O poder de expressar quem você é. O poder de mostrar exatamente o que você gosta para o mundo. Ao invés de ficar seguindo tendências e vestir o que todo mundo está vestindo, você pode se expressar de forma única. E mostrar para o mundo quem você é, também através da sua roupa.